Olá, somos a APAS, estamos situados no Distrito Ferreiras, em São Gonçalo do Soficaí, Minas Gerais, Brasil. E hoje a gente veio falar um pouquinho do Projeto Ordo Solidária. O Projeto Ordo Solidária é uma parceria da APAS e do Produtor de GAR. O Produtor de GAR já vinha há algum tempo com esse trabalho de fazer doação das verduras, né? E a APAS veio somar nesse trabalho para a gente estar fornecendo para a merenda escolar. Então a APAS veio, uniu o útil ao agradável, né? Se eu diga, como diz assim, ajudar a aumentar o volume disso, né? Com os insumos, com a logística, às vezes entregar, né? O que a gente pode estar somando. E isso só se dá mediante, né? Ao prêmio Fairtrade, né? Também tem que agradecer muito a CLAC e a BR Fair por estar sempre nos apoiando, nos informando, nos instruindo, né? Para estar cada vez melhorando, né? E faz quantos anos, Sr. Degar, o senhor tem esse projeto aqui? Há uns 25 anos, cara. E esse projeto, né? Em parceria com o Produtor Degar, ele é muito importante. São 170 crianças atendidas, né? A gente está levando uma hortaliça de qualidade, sem agrotóxico, para os nossos filhos. Está cuidando do nosso legado, né? A gente está levando uma hortaliça de qualidade, né?